E o salve de hoje vai para Igor Souza Lima, jogador de Irelia, canal Dadanone, Gabriel Faveiro, Jaime Monteiro, Pietro Grafit e Ezequias Holanda. Demos Leia e Dororo são animes semelhantes em muitos aspectos, desde seus cenários aos temas que cobrem. Mas qual é o melhor anime? No vídeo de hoje eu vou falar sobre Demos Leia e Dororo. Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Sol para Animes. Demos Leia e Dororo são dois animes que parecem ter sido cortados de um tecido semelhante. Ambos acontecem em um Japão histórico, onde os demônios ficam loucos e onde o herói é encarregado de matar aqueles que afetam vidas humanas. Ambos questionam o que torna alguém humano e protagonistas que é movido pela perda. Eles lidam com uma série de temas semelhantes, mas o que os separa é como eles são tratados. Por exemplo, Tanjiro e Yakimaru ajudam os outros matando os demônios que encontram, mas o fazem por diferentes razões. Tanjiro faz isso para encontrar uma maneira de tornar Nésico humana novamente, enquanto Yakimaru quer recuperar seu corpo roubado. Entre os dois, é óbvio que Demos Leia é o mais popular. No entanto, Dororo pode ser uma escolha melhor para os fãs de anime que procuram algo diferente. Agora vamos falar sobre alguns aspectos, começando com a maturidade. Demos Leia tem muitos momentos maduros espalhados, e eles são evidentes a partir do primeiro episódio, quando Tanjiro e o público dão uma boa olhada em sua família massacrada. Seguindo em frente, a série cobre todos os tipos de atos horríveis, desde humanos sendo usados como fantoches, até cenas de mortes sangrentas, na tela. Com a segunda temporada em andamento, e marcada para cobrir o arco do distrito do entretenimento, haverá apenas mais temas adultos fazendo seu caminho para o anime. No entanto, como o título shonen, ele tem a capacidade de fazer pausas na realidade sangrenta e passar episódios inteiros com os personagens treinando e se divertindo em um ambiente seguro. Em Contrarte, Dororo sempre tem algo sinistro se aproximando. Não apenas os demônios estão causando estragos, mas o Japão está dilacerado por facções em guerra, e seus cidadãos já estão vivendo com as consequências. Personagens como Jukai vagam pelos campos de batalha e entram exércitos de cadáveres em vários estados de decadência. Outros, como o Mio, fazem de tudo para garantir que seus entes queridos tenham o suficiente para comer todos os dias, não importa o perigo envolvido. Suas pausas são encontradas no mais breve dos momentos, como Yakimaru sentindo a chuva em sua pele pela primeira vez, ou finalmente aprendendo como é o cheiro de uma flor. Essas ocorrências fugais são tudo o que podem pagar, já que o perigo se esconde por trás de cada árvore. Família Um dos maiores temas de Demoislea é o poder dos laços familiares de Tanjiro e Néseco. É seu amor por Tanjiro que impede Néseco de se tornar um demônio. E ela não ataca humanos porque os vê como sua família. Da mesma forma, Tanjiro se comprometeu há anos de sofrimento literalmente a carregando nas costas, na esperança de torná-la humana novamente. A conexão deles não pode ser cortada quando é desafiada, e eles formam uma equipe incrível em uma luta. Eles são facilmente uma das melhores dinâmicas de irmão e irmã na esfera de anime atual. Dororô também explora os laços familiares, mas se concentra mais na família que Akimaru encontrou do que na família em que nasceu. Ele inicialmente quer encontrar a família em que nasceu, mas não gosta do que encontra. Eles não são nada como a imagem de uma família que Dororô pinta para ele. Na verdade, seu pai e irmão o querem morto. Ele encontra pessoas que se encaixam em sua imagem de família, mas não em sua linhagem. E Akimaru chama o especialista em próteses que o encontrou de mãe porque o homem se encaixa num papel mais do que qualquer outra pessoa em sua vida. Ele pode não ter família no sentido tradicional, especialmente depois do final da temporada, mas aquela que ele tem é tão importante quanto. E por último, a humanidade. Dororô usa a falta de corpo de Akimaru como uma metáfora para a humanidade. Com ele, o anime conecta o ser humano ao corpo. As pessoas vivenciam e participam do mundo por meio de seus corpos. Aqueles cujos corpos os proíbem de fazer isso podem se sentir menos que humanos. Com a maior parte de seu próprio corpo roubado no nascimento, a única maneira de Yakimaru se misturar é com um corpo inteiro de próteses. No entanto, mesmo assim, a maneira como ele percebe o mundo é diferente da maioria. Ele viveu sua vida fora da sociedade humana e está indignado ao saber o quanto ele estava perdendo. Com cada parte do corpo devolvida, ele literalmente se torna humano. Demoslea tem uma visão muito mais ampla da humanidade, mostrando que mesmo os demônios que servem como vilões ainda são humanos no fundo. Neste anime, ser humano é definido como cuidar e querer estar perto dos outros. Nezeko dá o exemplo ao manter seu amor pelas pessoas, mesmo quando está morrendo de fome. Mas isso parece ser verdade para todos os demônios. Com cada demônio que Tanjiro derruba, o público tem um vislumbre de que eles eram antes de sua transformação. Frequentemente, eles eram pessoas nos pontos mais baixos de suas vidas. Há quem foi prometida uma vida melhor caso se tornassem demônios. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. E deixa aí nos comentários, nas opiniões de vocês, qual é o melhor anime. E não se esqueçam de deixar o seu like. E é isso, pessoal. E até o próximo vídeo aqui no canal. E aí